Nos prédios que fazem parte do Senado, foram montados sete postos de coleta de doações. A campanha deve durar 15 dias. A cheia do Rio Acre afetou cerca de 90 mil pessoas. Segundo o governo do estado, só na capital Rio Branco, há mais de 10 mil desabrigados. Em várias cidades foi decretada calamidade pública. A população precisa de alimentos não perecíveis, roupas, fraldas descartáveis e água potável. A campanha tem o apoio da bancada do estado do Acre, no Senado. A maioria das pessoas não sai de dentro de casa com medo de deixar suas casas e as pessoas mexerem. Então, eu penso que nesses próximos três dias aí, vai dar para ter um raio-x da verdadeira situação. Eu só sei dizer que eu estive lá no final de semana, ajudando dentro das minhas possibilidades. A situação é muito grave. Eu quero pedir a toda a população brasileira que cada um faça a sua parte. Por mais pequeno que seja o gesto, mais a população vai ficar imensamente agradecida.